E nesse vídeo, o review de um smartwatch bem interessante, o Watch 7 Ultra, para quem busca algo nesse estilo, com esse visual, acabamento, mas pagando aí um valor bem interessante. Vamos ver se esse relógio realmente vale a pena, se vale o investimento, pegar sua gana e colocar nesse modelo, se é um bom negócio. Sem mais enrolação, bora lá ver, bora lá ver essa questão. Então tá aí um lançamento bem interessante, o Watch 7 Ultra, com um visual que muita gente gostou. Eu também achei bem legal. Na descrição tem o link de compra, tem também os links dos meus grupos no Telegram, WhatsApp com promoções em smartwatches, além do link do meu Instagram, todo dia tem ofertas lá nos stories. Então vale a pena participar, ou seguir, enfim. Já mostro pra vocês em detalhes o smartwatch, que tá bem bonitão, tá bem interessante. Mostrando rapidamente a caixa, uma caixa bem simples até. Você tem aqui o QR Code pra baixar o app, aqui o que contém nela, e um relevozinho aqui com a imagem do produto. Dentro da caixa vem a espuminha aqui que mantém o relógio no lugar, ele vem todo lacrado, achei bacana esse, vem com plástico embaixo, em volta, em tudo. E dentro da caixa, outra caixa com a pulseira, tá. Não tem muito o que mostrar, que basicamente é a pulseira que vem dentro, mas enfim, tem aqui uma casezinha, achei legal esse, já vem a case na caixa, pra quem gosta, então a proteção extra. O carregamento por indução, que eu acho bem interessante. E o manualzinho com várias informações, em vários idiomas, QR Code e tudo mais. Vamos lá então, a gente tá falando aqui de um smartwatch bem barato, se você pegar o preço dele no AliExpress, que eu deixei aí na descrição, você nota que é um relógio bem acessível, então a análise vai ser baseada nesse preço, ok? Enfim, como falei, link tem embaixo, dá uma olhada, mas o visual ficou muito legal, achei ele muito bonito e também muito bem construído, inclusive surpreendeu pelo preço, achei a construção muito acima da média. Ele já vem com a película, né, você pode remover se você quiser, mas já vem com a película, como eu mostrei, vem com a case e o acabamento tá sensacional. Essa parte lateral aqui é em metal, em alumínio também, me surpreendeu essa parte que eu esperava que fosse em plástico. Saídas de som pra chamadas, aqui você vai ter um acrílico em volta, muito bonito, com um material brilhante. Na parte de cima, esse arco aqui, ele é em metal também, com os desenhos em laranja. Realmente tá muito caprichado, o acabamento do produto tá espetacular. Tela AMOLED 1.43 com Always On Display, e na lateral os três botões funcionais, bem acabados também, tá? Esses botões da extremidade, eles parecem muito botões de metal, acredito que sejam, tá? E o botão central também, tá? Tinha minhas dúvidas, mas usando ele aqui, testando, eu notei que realmente ele é de metal também. Os três botões muito bem acabados, todos com funções, depois eu mostro pra vocês. Show de bola! E na parte de baixo me surpreendeu ainda mais, então eles tentaram fazer aqui um material que imita uma cerâmica, né? Muito, muito bacana. É um acrílico caprichado demais, tá? Caprichado demais. Controcarregamento por indução, sensores ao centro, batimento, oxigênio. Apenas o batimento é automático, né? Não é o foco dele ser um relógio super completo, avançado pra saúde, treino. Ele faz o básico, faz o essencial, mas não compre pensando nisso, tá? O que eu gostei mesmo desse smartwatch é realmente um acabamento. É impecável, é exemplar. Você não encontra nada de errado, rebarba, cola aparente, é tudo muito bem encaixado, peças de qualidade me surpreendeu demais. Você tem aqui as travas pra remoção da pulseira. A pulseira é boa, tá? Bem lisinha. Essa parte aqui é de plástico, eles economizaram só aqui, é plástico, e aqui no fecho é plástico. Poderia ser de metal pra acompanhar o resto, o acabamento que tá muito bom. Mas a pulseira é fácil de resolver, caso você não goste, você pode trocar por outra. Tem uns montos aí no AliExpress, Mercado Livre, então é tranquilo. O que surpreende, como eu já disse, é o acabamento. Tá impecável, a tela também muito boa, muito boa de brilho, de cores, tá? Realmente, pelo preço, o conjunto tá agradando bastante. Bom, com o smartwatch no pulso, a usabilidade é bacana, é um produto que veste bem pro preço dele, acho que ele veste bem, encaixa bem no pulso, bastante agradável. A pulseira é boa, mas claro, poderia ser um pouco melhor. Eu entendo que eles deram uma cromizada na pulseira justamente pro produto ter esse preço muito legal, mas, como já disse, você pode resolver facilmente essa questão da pulseira, caso você não goste tanto dela. Eu achei boa, mas poderia ser melhor. De qualquer forma, o relógio veste bem, encaixa muito bem no pulso, tem um conforto muito bom, né? A textura na parte de baixo dele é bem legal, bem agradável, o material muito bom. Design legal também, encaixa bem no pulso, como já disse. E a pulseira é macia, mas, repito, poderia ser um pouco melhor, um pouco mais macia, tá? E a tela, top demais, gostei muito dessa tela, bastante nitidez, cores bem vivas, um contraste legal, ângulos mais difíceis, você tem uma boa visibilidade, uma tela que agrada bastante, tá? O conjunto, no geral, como eu disse antes, é bom, o conjunto realmente tá bem acertado. E se você, com o tempo, achar que a pulseira não é tão boa assim, você pode trocar, tá? Mas eu acredito que muita gente vai gostar, mesmo sendo uma pulseira um pouco mais simples, no geral, o pessoal vai achar bem interessante. Bom, vamos lá pro sistema, que eu acho que é um ponto bastante positivo, é um sistema de smartwatch de entrada, mas é um sistema bem resolvido, bem calibrado. Nesse smartwatch, tá com um desempenho muito bom, dá pra ver que ele tem um bom processamento, as coisas fluem muito bem por aqui. Então, se você aperta o botão lateral, segura apertado, ele vai ter várias funções diferentes. Então, segura apertado aqui, ele vai abrir o assistente pessoal, que na verdade ele puxa o assistente pessoal do seu celular. Botão central, você tem aqui o recurso que você escolheu, no caso, como padrão, ele deixa os modos de atividade física, mas você pode colocar outra função aqui, depois eu mostro pra vocês. Se você segurar o botão central por alguns segundos, você vai ligar aqui a sirene, que não é assim tão alto pra ser ouvida a muitos, muitos metros, mas é um recurso interessante. E o SOS que ele vai ligar pra um número de emergência. O botão de baixo aqui, se você segurar apertado, ele também vai te dar uma função, no caso, a opção de desligar. E se apertar duas vezes, ó, não acontece nada, você apertar duas vezes aqui, o botão de cima, ele vai mudar o estilo do menu, que é um recurso que já existe em outros modelos, esse menu aqui é bem bizarro, mas enfim, você tem essa facilidade, tem esse aqui 3D, que eu acho também bem ruim, tem esse colmeia que funciona bem, esse lista aqui é legal, enfim, então ele tem várias possibilidades, tá? Achei isso bem interessante. E na parte de botões, é isso. Rastro pra cima, você tem a parte de notificações, tudo muito organizado, então você pega aqui do Instagram, né, bem detalhado, uma boa tipografia, uma tipografia fácil de ler, bem organizado, no geral funciona bem. Segura apertado, você tem muita face pra escolher, tanto aqui no smartwatch, quanto lá no app, no smartwatch nem tanto, mas no app tem bastante opção, e eu gosto, como eu falei, da fluidez do sistema, tá muito bom. Pro lado, você tem aqui atalhos de apps recentes, do lado esquerdo pro direito, e ao contrário, você tem funções rápidas, e tudo mais pra você escolher, e aí você pode remover a função, adicionar a função, legal, né? Bom, e vindo pro menu principal, todas as funções do smartwatch, bate-a-parte chamadas, que eu já disse que ele tem, ou não, não lembro, mas acho que eu disse, integração com a função de pessoal do seu celular, resumo diário, os modos de atividade física, né, então ele tem uma quantidade boa de modos, se não me engano são mais de 100 modos, porém, eles aparecem lá no smartphone, né, no app, e aí você vai adicionando os modos que você quer pra cá. Batimento, oxigênio, sono, né, ele tem o recurso também da glicose, que é um recurso bem avançado, tá, não compre isso aqui pensando nesse recurso, principalmente se alguém tem algum problema de saúde, uma coisa que precisa fazer esse tipo de medição, não confie nesse relógio que pode, né, custar caro depois, pode causar mais problemas, tá, isso aqui é apenas uma brincadeira pra ver o que tá acontecendo ali, brincando, tá, se você quer realmente saber, vá ao médico, utilize um equipamento profissional médico pra ter certeza. Enfim, ah, só pra entender essa questão da glicose, já tem smartwatch no mercado com isso, né, por exemplo, a Huawei lançou, mas é um smartwatch que custa 4 mil reais no AliExpress, então pra você ter uma noção que não é algo barato, né, não é algo acessível, então não é um smartwatch de 100 reais que vai te oferecer isso, e ainda mais com precisão, tá, só pra galera entender. Aqui você tem a previsão do tempo, né, um gráfico bem bonito, a música, infelizmente, ele não tem a memória interna pra músicas, apenas o controle da música do seu celular, gosto bastante dos ícones, muito bonitos, as animações entre os menus é bacana, aqui vai pedir respiração, relaxamento, cronômetro, timer, o alarme, cartão de visita, então você pode colocar o cartão de visita, o cartão de pagamento, e aí compartilhar seu WhatsApp, chama fácil, receber um pagamento também, via PayPal, por exemplo, o calendário, né, então ele tem apps bem legais, fluídos e tudo mais. calendário, aqui pra encontrar o smartphone, fazer foto remotamente, o SOS, navegação no mapa, então ele tem uma espécie de GPS, mas não é bem isso, tá, não leva a sério isso aqui também, jogos, eu vi só com o joguinho na memória, tem aqui a bússola, e a parte de configurações, isso aqui é legal, você pode configurar o botão lateral, no caso aqui o botão central, você pode colocar outra função que você quiser, e o botão lá que eu segurei e apertado antes, que vocês viram, que no caso é o botão central também, você aciona algum recurso que você quiser, bem legal. Continuando a parte de configurações, aqui pra você configurar a senha, e o sistema pra desligar e tudo mais, o sistema pra um smartwatch de entrada é muito bom, e principalmente muito rápido, é uma coisa que você tem nele, não tem engasgo, pra quem preza por isso, vai gostar bastante desse relógio. Bom, tá aqui o app dele, um excelente app utilizado em vários modelos, normalmente quando utiliza esse sistema, é esse app aqui, que é o Fit Cloud Pro, você tem aqui o esquema de adicionar pagamento via Paypal, que é bacana, carta de visita, então você pode importar ali, um cartão de visita do seu WhatsApp, pra compartilhar na rua, por exemplo, alguém tá precisando do seu contato, notificações aí de apps no geral, ele tem a opção outros, então ele recebe notificação de praticamente qualquer app, mostra também ícones do Instagram, do Telegram, WhatsApp, e assim vai. O que mais que ele tem de interessante, o alarme, o libre de sedentarismo, o libre de tomar água, aqui a lojinha de faces, pra você personalizar ainda mais o seu smartwatch, colocar a sua foto também se você quiser, belas faces, tudo de graça, muito bom. E aqui ele tem, vamos dizer assim, a lojinha de modos, só que são de graça também, e aí você vem aqui e escolhe o modo que você gosta, ou usa, futebol, e manda lá pro smartwatch, é basicamente isso, então ele não consegue mostrar todos os modos ao mesmo tempo, lá no smartwatch, mas ele mostra aqui, e aí você adiciona lá no seu relógio, bacana. O que mais que tem? Previsão de tempo, aqui os jogos, que você pode adicionar lá no smartwatch, mas está meio lento, e aqui você tem alguns jogos, pra poder enviar lá pro relógio. E aí tem uns jogos pra você treinar, e queimar caloria, interessante. E aqui, os joguinhos mesmo, no caso são dois só, você pode só dar aquele jogo de carro lá também, no relógio. Monitoramento automático do batimento, ele não faz o automático do oxigênio, nem tem o só no RAM, e aqui pra você importar os contatos favoritos, fazer foto remotamente, e é isso, o app realmente é bem legal, bem fácil de usar, gosto bastante. Bom, vamos lá então pra um teste de batimento e oxigênio, começando aqui pelo oxigênio, em comparação com o Apple Watch 7, vamos ver o resultado. Como disse, não é o foco desse relógio, saúde, atividade física, ele faz apenas o básico, então não recomendo que compre pensando nisso, mas é interessante ver como esses modelos, bem de entrada, bem básicos, vem melhorando, então hoje você tem uma medição razoável, dá sim pra ter uma noção do que está acontecendo. Na questão do batimento e do oxigênio, nesse relógio sim, dá pra ter uma noçãozinha do que está acontecendo. Na questão ali do recurso que mede, o açúcar e tal no sangue, não recomendo, vamos dizer assim, confiar, porque é um recurso muito avançado pra esse relógio. E você também tem aqui o batimento, tá, deixou iniciar o teste de batimento aqui no Apple Watch também. Eu acho que quem quer comprar esse relógio aqui, tem que comprar pelo estilo, pelo acabamento dele, que é muito bom, realmente surpreende, pelo sistema que é bem rápido, e para por aí, tá, não recomendo pra quem quer monitorar a saúde, o treino, não, o foco dele, como já disse, ele vai fazer de forma básica, dá pra ter uma noçãozinha do que está acontecendo, mas não é o foco, tá. Se você quer um smartwatch focado em saúde, atividade física, vá numa marca como a Xiaomi, Redmi, a Misfit, né, você tem a MBand 9, MBand 8, o Redmi Watch 13 Active, agora tem o Redmi Watch 5 Active, que eu vou trazer pra vocês. Então tem vários modelos interessantes no mercado, custando esse preço aqui, um pouquinho de coisa a mais, te oferece uma medição muito mais precisa pra treino e saúde. Mas de qualquer forma, ele não saiu mal, né, foi até razoável ali na parte de medição, de batimento e oxigênio. Questão de bateria e certificação, certificação IP68, que teoricamente dá pra nadar até um metro e meio de profundidade, de profundidade, perdão, mas não recomendo, tá. É um rojo mais resistente a respingos, né, esse tipo de coisa, pega um pouco de água ali, seca ele na hora e pronto. Ficar nadando provavelmente vai estragar com o tempo. Bateria, tá, não é o ponto mais forte dele, mas você vai conseguir ali, seus dois, três dias, até ali uns quatro, cinco dias de bateria. É razoável, tá, não é um smartwatch horrível de bateria, mas também não é ótimo, muito bom, né. Ok, razoável, dá pro gasto. E pra fechar, vale a compra ou não vale a compra? Agora há pouco comentei, compra esse smartwatch se você gostou dele, do visual, né, do acabamento, do sistema rápido, tudo isso ele faz muito bem, eu gostei muito, o acabamento dele é impecável, impecável. A tela, excelente, o sistema tá muito fluido, muito rápido, eu acho que ele fica a desejar, na questão da pulseira, poderia ser uma pulseira um pouco melhor, mas como eu falei, isso é fácil de resolver, não é um grande problema, já que você vai pagar barato nele, né, dá pra pegar uma graninha e comprar uma pulseira um pouco melhor. E nessa questão de medição, batimento, treino, ele é básico, como eu já disse, vai dar pra fazer ali uma medição básica do dia a dia, mas não é o forte dele. No geral, eu recomendo se você quer um smartphone nesse estilo, pagando barato, é sim uma opção interessante. Links aí embaixo, eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo review.